Tudo bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância de você saber exatamente que tipo de prótese indicar para o paciente. A gente ouve muito, trabalhando com a computadora, os pacientes que dizem não, eu quero o que tem de melhor, eu quero o que tem de mais cara. Muito bem, já meu pai dizia que a prótese mais cara não é sempre a melhor prótese para o paciente e com certeza ele tinha total razão. Primeira coisa que tem que ser analisado, isso a gente vai falar em uma outra hora, é que os pacientes são divididos em graus de atividade. E em cima desses graus de atividade é que nós vamos fazer a indicação da prótese mais correta para ele. Então vou te dar um exemplo, nós não podemos colocar uma prótese com o joelho de freio simples, com um pé dinâmico simples para um paciente jovem com alto grau de atividade. Embora, infelizmente, o SUS forneça esse tipo de prótese, é com esse tipo de prótese que jovens e pessoas com alto grau de atividade irão se reabilitar. Mas infelizmente não é a prótese correta, porque os componentes estarão sendo exigidos de uma maneira muito maior do que componentes específicos para esse tipo de paciente. Outra coisa interessante é falar sobre pacientes com baixo grau de atividade, e eu já recebi muitos aqui, com próteses que são colocadas em pacientes com grau de atividade 3, grau de atividade 4, e em pessoas com grau de atividade 1, que simplesmente andam só no domicílio, levantam, vão ao banheiro, vão até a cozinha, descem, dão uma voltinha. Você não pode colocar um joelho de performance maior para uma pessoa que tem um grau de atividade física muito baixo. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam. O primeiro passo é uma excelente imputação, num bom nível, com uma boa miodésia ou mioplastia, porque o paciente vai depois ter uma vida com a prótese. A segunda coisa é a preparação do paciente fisicamente no coto para receber uma prótese. Agora, a reabilitação só vai ser perfeita se a indicação da prótese for correta. Isso é fundamental. O paciente só terá uma reabilitação perfeita se ele receber a prótese perfeita para o grau de atividade dele e para o que a gente espera, inclusive até que ele evolua do grau 1 para o grau 2, ou do grau 2 para o grau 3. Isso é muito possível. Então, não se esqueçam. A prótese mais cara não é sempre a melhor prótese para o paciente. A prótese indicada para o paciente tem que ser discutida entre a equipe multidisciplinar. O médico, o fisioterapeuta, o ortesista e o protesista. Então, isso é importante. Que o paciente receba sempre a prótese mais adequada para a sua reabilitação. É isso aí.